Os servidores do estado do Rio de Janeiro voltaram às ruas hoje contra o pacote de medidas proposto pelo governador Pezão do PMDB. Com a votação adiada na Assembleia Legislativa, os manifestantes começaram uma vigília para impedir que a casa coloque o chamado pacote de maldades em pauta. Mesmo com flores, há repressão. O número de policiais presentes no ato dos servidores do estado do Rio de Janeiro nesta segunda-feira gerou espanto para quem foi para a rua lutar por direitos. Surreal o que está acontecendo aqui hoje, porque o que está sendo votado ali, para ser votado ali na Assembleia, vai prejudicar em muitos policiais que também estão sem salário. Cerco para trabalhador, nunca vi isso. Isso aí é uma forma de pressionar os servidores a não vir o ato, entende? Porque o ato está sendo pacífico, não era necessário isso. A votação de medidas como o aumento da contribuição previdenciária dos servidores, que estava marcada para esta segunda, foi transferida para a próxima quarta-feira. Fato que, para a professora Bárbara, que está sem receber salário há mais de um mês, mostra a força da mobilização popular. Viram que na semana passada a gente não está jogando para perder, a gente está dedicando a nossa vida a isso, porque na verdade essa é a nossa vida. Eu estou sem salário. Eu sou professora, meu marido também, a gente está sem salário, não entrou um real. Mesmo com o adiamento da votação das medidas polêmicas propostas pelo governador Pesão, os servidores do estado do Rio de Janeiro decidiram montar um acampamento em frente à LERJ para pressionar os deputados contra a votação do pacote de maldades. Como a gente não acredita, não confia na LERJ, a gente vai ficar em vigília e acampados aqui até quarta-feira, para garantir que se haja votação antecipada, a gente avisa os servidores e convoca as categorias para cá. Para tentar barrar a votação das medidas propostas pelo governo, os servidores prometem manter as mobilizações. Hoje, amanhã, o dia que eles votarem para votar o que for prejudicar mais a população e o servidor, nós estaremos aqui, e cada vez em maior número. Fora a pressão! 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 Fora a pressão